O mundo, qualquer coisa, vale. Peraí, aí eu... Falar alguma coisa, você tem que ter uma responsabilidade, né? Com certeza, com certeza. Mas o que eu vou falar pro mundo? Tá valendo. Paz na vida, paz no homem, paz no mundo. Graças, teu nome? Eu sou Luiz Pompeu. Um grande abraço. Um grande abraço.